Em Brasília, promotores e procuradores divulgaram hoje um manifesto contra o que chamam de lei da mordaça. O projeto do deputado Paulo Maluf, do PP de São Paulo, prevê a criminalização e a punição de integrantes do Ministério Público que ajuizarem ações consideradas temerárias, que agirem de má fé com intenção de promoção pessoal ou visando a perseguição política. Os promotores e procuradores afirmam que o projeto é uma tentativa de intimidar os integrantes do Ministério Público. Eles ressaltam também que Paulo Maluf legisla em causa própria, porque responde a várias ações na Justiça e está na lista de pessoas procuradas pela Interpol. Ainda não há previsão de quando o projeto será votado na Câmara dos Deputados. O deputado Paulo Maluf negou que esteja atuando em causa própria, disse que não tem medo da Justiça e que os integrantes do Ministério Público não deveriam ter medo também.